Sucesso pra rapaziada Sua calma foi a vaquia Adele ter o seu bom dia Coração, nossa vida Olha você me enganou Você me iludiu Caí apaixonado, jogado aos seus pés Eu me canto com você E você com mais de dedo Olha você me enganou Você me iludiu Caí apaixonado, jogado aos seus pés Eu me canto com você E você com mais de dez Carinha de bebezinha Um papel no meu lugar cair Não tinha como não se... Não tinha como não se apaixonar Eu te amo, foi a insta Sua calma foi a vaquia Adele ter o seu bom dia Coração, nossa vida Que era só mais um Na sua listão de transição Olha você me enganou Você me iludiu Caí apaixonado, jogado aos seus pés Eu me canto com você E você com mais de dez Olha você me enganou Você me iludiu Caí apaixonado, jogado aos seus pés Eu me canto com você E você com mais de dez Isso É o vaqueiro abençoar por Deus É o pisadinho do vaqueiro O picô foi da sua queijada Vandeirê 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 É isso que eu vou ceder toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu vou sofrer assim eu volto, eu volto Eu tô atrás da minha decisão, pelo bem do meu coração Você pode até também, mas eu não, eu não Eu faço tudo que tiver que fazer pra amar você, pra amar você Só quem tá apaixonado, olha que mora ainda, vê como eu tô, você não sente bem Me traz de volta o seu amor, me traz de volta o seu amor Ainda que morena, olha que bem como eu tô, você não sente bem na terra, amor de Deus Me traz de volta o seu amor, me traz de volta o seu amor Caio da Mídia É isso que eu vou ceder toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu vou sofrer assim eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão, pelo bem do meu coração E você pode até também, mas eu não, eu não Eu faço tudo que tiver que fazer pra amar você, pra amar você Olha que morena, vê como eu tô, você não sente bem na terra, amor de Deus Me traz de volta o seu amor, me traz de volta o seu amor Olha que morena, vê como eu tô, você não sente bem na terra, amor de Deus E pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor E por favor, eu não, 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 eu Abisadinho do aqui, me puxa da liberta Malandro de amor Caio da mídia Oi, eu vou sair com a minha galera Hoje é da rotina, perdi uma devida O dia final que acabou foi o nosso namoro Final, a minha ouviu dar Tô decidido a seguir em frente O que passou, cê viu de aprendizar Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio a me engançar Eu senti no final, vou ficar bem E com você, eu sei Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você, eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também E com você, eu sei Com você, eu sei Eu sei Eu sei Eu sei E com você, eu sei Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além E com você, eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também E com você, eu sei Com você, eu sei E com você, eu sei E com você, eu sei E com você, eu sei Eu sei E com você, eu sei Eu sei Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além E com você, eu sei Eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também E com você, eu sei Com você, eu sei Você, eu sei Isso é o Laqueira, abençoa com Deus Na pisadinha do Laqueira Caio da Mídia E no meu faridão, você não dança mais, não quero mais você, gatinha No barco do meu carro, você não dança mais, agora é só eu, e aí só minha Eu tô aqui, dançando com rosa e com suas amigas, e você aí, com cinquenta ligações perdidas Pra mim, eu não te quero mais Eu tô aqui, dançando com rosa e com suas amigas, e você aí, com cinquenta ligações perdidas Pra mim, eu não te quero mais A pisadinha do rai E no meu faridão, você não dança mais, não quero mais Eu tô aqui, dançando com rosa e com suas amigas, e você aí, com cinquenta ligações perdidas Eu tô aqui, dançando com rosa e com suas amigas, e você aí, com cinquenta ligações perdidas Eu não te quero mais Eu tô aqui, dançando com rosa e com suas amigas, e você aí, com cinquenta ligações perdidas Pra mim, eu não te quero mais Eu tô aqui, dançando com rosa e com suas amigas, e você aí, com cinquenta ligações perdidas Eu tô aqui, dançando com rosa e com suas amigas, e você aí, com cinquenta ligações perdidas Legenda Adriana Zanotto